Agora é lei. O Código Penal foi alterado e o feminicídio agora é crime hediondo. Isso quer dizer que ele passa a ser inafiançável, tem regime de progressão diferenciado e sua pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão. Feminicídio é o assassinato de mulheres por questão de gênero, ou seja, pelo simples fato de serem mulheres. Estima-se que 15 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A nova lei deve ajudar também a mapear a ocorrência desse tipo de crime. O Senado votou. Agora é lei.